Moradores do nosso querido Novo Horizonte, em Nossa Senhora do Socorro. Há três meses, os moradores do Novo Horizonte, atenção Flavieira, acorda viu Flávio. Há três meses que os moradores do Novo Horizonte não tem água. Olha, e tem tempo que eles não conseguem tomar um banho de chuveiro. Olha, isso não é lá, é na região do sertão que tem problema de... É aqui no Novo Horizonte, aqui em Socorro, ali perto do Marcos Freire 3. A repórter Aline Aragão, chamada pelo povo, foi ao Novo Horizonte para registrar a bronca. Põe na tela agora. Nós estamos no loteamento Novo Horizonte, no conjunto Marcos Freire 3, em Nossa Senhora do Socorro. E caminhando aqui pelas ruas do loteamento, não é difícil encontrar isso aqui, ó. Uma fila de pessoas pegando água. Isso porque os moradores aqui do loteamento já estão há meses no sofrimento sem água em casa. Daniel, chega pra cá, vamos conversar sobre essa situação. Me disseram aqui que tem gente que há mais de dois anos não toma um banho de chuveiro. Não sabe o que é um banho de chuveiro, isso é verdade? Com certeza. A gente já estivemos aqui há tempos atrás, um problema sobre esse. A gente procurou uma desa, a desa veio aqui, mexeu a intubulação e tal, e pá. Deu uma melhorada e agora voltamos a sofrer de novo com esse problema. Eles alegam que é porque a gente aqui não paga água, mas tá aqui, ó. Nossas contas aqui, ó. Todo mundo tem. Algumas pessoas não têm, mas, infelizmente, entendeu? A gente não pode pagar por isso. Tá aqui. O que eles alegam é isso, que a gente não paga água. Então as pessoas acabam, pontos como esse aqui, tem um buraco, uma torneira que tem ali baixinho, que consegue pegar água, porque em casa não chega de jeito nenhum. Quando chega, já é pra duas, três horas da manhã, fraquinha, né? Na torneira baixa, porque chuveiro mesmo é só no banho de susto. Ficar sem água com criança pequena. É difícil, né? Porque enquanto muito vão dormir, a gente passeia a noite, acordada, na madrugada, que é a hora que chega, pra lavar roupa, dar banho pra criança e pra escola, essas coisas. Tá muito difícil aqui. Durante o dia não tem. Não. Tudo pra nós fazermos, nós só fazemos de madrugada. Isso é? Quando chega. A louça, os pratos, não tem como lavar roupa nessa situação? Verdade. As condições estão ruins, né? Pra lavar roupa, tá lá, mão de roupa suja, os pratos sujos, entendeu? Porque tem que carregar água pra fazer comida, entendeu? O básico, porque quando dá meio dia, já não tem mais água, pra nada. Vocês querem que essa situação se resolva? Isso, isso mesmo. Que resolva que chegue água, né? Normal, nas torneiras. Não tem sido fácil os moradores do loteamento aqui em Novo Horizonte, sem água em casa, sem água na torneira, no chuveiro, nem pensar. Rapaz, isso aqui a gente já vem sofrimento há vários tempos. E quem é a responsabilidade desse por esse caso aí? A gente quer a resposta dele imediatamente. No loteamento Novo Horizonte, conjunto Marcos Freire 3 em Nossa Senhora do Socorro. O povo quer água, ó, ninguém aguenta mais isso aqui não, é banho só de cuia, ninguém aguenta mais não, viu? Aline Aragão, para o Balanço Geral. Ok, Aline, obrigado, população. Atenção, Flávio Vieira. Flávio, hoje, hoje você não pode nem fechar os olhos. Aliás, eu conversei com o Flávio durante a madrugada e amanhã há uma série de reclamações de falta d'água, sobretudo em Socorro. E Flávio me garantiu que vai passar o dia inteiro hoje apurando tudo. E amanhã ele vai estar ao vivo aqui nos estúdios para a gente conversar sobre a falta d'água, por exemplo, no Novo Horizonte. Eu me lembro que, semana passada, nós recebemos uma série de reclamações acerca da falta d'água do Marcos Freire. No sábado, o Badesu conseguiu encontrar um vazamento, o Flávio mandando sempre, prestando contas, mandando sempre as informações e a Adesu foi lá, consertou o vazamento. Estava lá meu amigo Givaldão, fiscalizando. Givaldão, agora é fiscal da Adesu, fiscal voluntário da Adesu. E aí a Adesu já consertou o cano, você do Marcos Freire 2, seja fiscal do Balanço geral, se já normalizou o fornecimento de água, mande informação para nós, se não normalizou, mande também. E amanhã eu vou estar aqui com o Flávio, me dê aqui, por favor. Pode jogar, pode jogar, pode jogar. Pronto. A cena mais comum durante o programa de hoje vai ser essa, balde vazio. Balde vazio, um bocado de comunidade sem água e o povo do Novo Horizonte não aguenta mais ficar o dia todo, caminhando com o balde na mão ou então com o balde na cabeça quando está cheio d'água. Deixa o balde aqui, o balde vai ficar mais eu aqui hoje, porque hoje tem um bocado de problema de falta d'água. Então amanhã, viu Flávio, nós vamos bater um lero aqui sobre essa questão do Novo Horizonte. Se há quem não paga a água, quem não paga não tem direito de receber a água. Mas tem muita gente que paga ou muita gente que quer pagar, mas a água não chega nas torneiras.